O Instituto Politécnico de Tomar foi palco para a apresentação da Final Meeting, terceira e quarta edição do desenvolvimento de ideias no âmbito do projeto Link Me Up, onde se materializa a formação dos docentes que, enquanto agentes facilitadores, formaram equipas de alunos de diferentes áreas e níveis de ensino, no total aproximado às 400 ideias empreendedoras. A ERTE se marcou presença nesta sessão, à altura em que João Coroado, presidente do IPT, deixou uma palavra de apreço e confiança a quem está por aqui a apostar no futuro. Portanto, sublinhar a importância no âmbito do que é o ensino superior, e aqui uma palavra para aqueles que fazem parte das equipas que são provenientes dos ensinos secundário e ensino profissional. É bom que trabalhem integrado em equipas com colegas e até com orientadores, com os facilitadores que são docentes, quer das escolas profissionais, secundárias, quer do ensino superior. É nesta troca de ideias que está a mais-valia do projeto Link Me Up, que se baseia fundamentalmente no modelo de formação da Emula, com o qual, ou por o qual, nós estamos também a disponibilizar a formação, quer dos docentes, dos nossos docentes da casa, quer daqueles que participam connosco neste projeto, que nós pretendemos que seja suficientemente abrangente, porque a boa ideia que é o Link Me Up é trazer boas ideias para serem trabalhadas, e são essas boas ideias que vão ser aqui, com certeza, hoje apresentadas. Uma palavra para os excelentíssimos membros do júri, onde é que eles estão, estão ali? Membros do júri são, representam nossos parceiros, parceiros do Instituto Politécnico de Mar, Softin, Sr. Cristófar, a Tavos Vale, o nosso Parque de Ciência e Tecnologia, a Paula Valério, e o Cristófar, não, já tinha falado no Cristófar, Paulo Valério, e não está, está lá na minha entrevista, o Luís Cruveu da Compta, que também é um dos nossos parceiros, que tem trabalhado connosco, quer no desenvolvimento de projetos, quer projetos, que está também na base das nossas formações, quer também recebendo formados nos corpos das suas, das respectivas empresas. Portanto, uma saudação para os membros do júri, uma saudação para os facilitadores, cujo trabalho neste projeto é absolutamente imprescindível. Já estive aqui a conversar que muitos dos projetos que vão ser aqui hoje apresentados, têm potencial para avançar para outros concursos, eu relevo aqui a importância que tem o Poliempreendo para o Politécnico de Mar, e já sei que alguns projetos têm potencialidade para se prepararem para este outro projeto, o Poliempreendo, eles de alguma forma estão associados, e, enfim, às equipas, eu desejo a melhor sorte, eu sei que esta sorte aqui tem muito trabalho atrás, espero que as vossas ideias sejam ideias efetivamente vencedoras, seja qual for o resultado que obtenham, não desistam das vossas ideias, são muito importantes serem desenvolvidas, muitas delas não se dá crédito no início, e os exemplos são variadíssimos, exemplos que hoje são muito relevantes, a Tesla, a Google, tudo parte de ideias, e até, enfim, se torceu o nariz, e hoje são absolutamente vencedoras. Se vocês acreditarem nelas, avancem, sem medo, estaremos aqui todos nós, facilitadores, professores, neste momento de júri, mas acredito que, se a ideia for boa, se vocês tiverem a fé, que é preciso ter, acreditar nas vossas ideias, terão equipas para vos ajudar a desenvolver essas ideias, nos contextos das incubadoras, que existem, quer na Netsam, quer na Tartval, enfim, há uma série de, neste momento, há uma série de incentivos, que são, que devem ser utilizados, para aquilo que nós queremos desenvolver, e aquilo que acreditamos, que vai dar resultado. A orientação e a facilitação, é muito importante, muitas vezes até, para motivar, quem começa, e quem pretende, procurar, aquilo que quero fazer no futuro, e sabendo que, o que o futuro nos reserva, hoje é muito incerto, nós hoje preparamos, para determinadas, áreas, e muitas vezes, quando lá chegamos, temos necessidade, de mais formação, porque, os incentivos, as motivações, as especialidades, que neste momento, estão a surgir no mercado, são muito, e variadas, e, nesse sentido, importa, que, quem hoje, esteja aqui, em competição, nunca perca o sentido, porque, quem está de lado, já sabe muito bem, que isso é assim, nunca perca o sentido, primeiro, do conhecimento, da necessidade, sistemática, de estar, a estudar, de tentar, perceber e antecipar, o futuro, e quem quer ser, efetivamente, empreendedor, é esta atitude, que terá que ter, estudo, ciência, e perceber, o futuro, e tudo isto, que em conjunto, depois, ajudará, com certeza, a encontrar, as melhores oportunidades, e as melhores prestações, neste mercado, que é, tão competitivo, como é, o europeu, nós não estamos, a falar, em mercados, regionais, obviamente, que o início, pode ser, o mercado regional, mas vocês devem, estar a falar, no mercado internacional, e é para aí, que devem, caminhar, seja, o vosso objetivo, utópico ou não, olhem sempre, muito para a frente, olhem para o futuro, que, com certeza, que vocês, serão, muito bem sucedidos. Célio Marques, professor do Instituto Politécnico, de Tomar, fez a apresentação, do projeto, com mais por menor, não escondendo, a satisfação, pelos números, alcançados, que abrem boas perspetivas, para as duas edições, que ainda restam. Portanto, por um lado, temos aqui, um projeto, que tem a ver, que é financiado, pelo OCA, e tem a ver, com a formação, dos próprios, docentes, enquanto facilitadores, destes desafios, e aqui, tivemos, o prazer, de ter, 16 professores, do Instituto Politécnico, do Mar, e 4 professores, do ensino, secundário, profissional, e, portanto, isso, já, o facto de nós, conseguimos trabalhar, também, de estarmos abertos, à comunidade, do mundo, aos profissionais, o que é estrela do grupo. Este projeto, envolve, seis, ações de fundação, neste momento, estamos, aqui, nesta sessão, que representa, a terceira, e quarta edição, e, neste momento, já estão abertas, as inscrições, para a quinta edição, que irá ter início, em setembro, ou seja, tivemos como primeira sessão, este mês, e vamos iniciar, propriamente, a formação, em setembro, e temos a última edição, que é, em janeiro. Portanto, para os professores, que estiverem interesse, em participar, nestas ações de formação, que são, completamente gratuitas, é a altura, de se inscreverem, a partir daqui, já não sabemos, se conseguiremos, dar esta formação, pelas virtudes, que são regadadas, a tolma. Bom, como já aqui foi dito, também, esta formação, permite, dar um conjunto, de competências, aos nossos docentos, para poderem, então, seriam facilidadores, de projetos, de coroa, de criação, de design thinking, e, portanto, com desafios reais, ou seja, aquilo que nós vamos buscar, é problemas, às organizações, seja, às empresas, seja, à administração pública, ou às organizações, não-governamentais, e, portanto, vamos tentar pegar nesses problemas, e, conjuntamente, portanto, com alunos de professores, e elementos dessas organizações, tentar propor soluções. e, portanto, neste momento, temos 17 protocolos assinados, com agrupamentos, em escolas profissionais, contudo, portanto, estamos abertos, portanto, a qualquer outra instituição, que se queira juntar, a este projeto, portanto, está aqui esta listagem, é uma listagem grande, felizmente, temos tido, uma boa adesão, mas, gostaríamos, obviamente, de poder, adquirir ainda mais anos. E, portanto, como disse, seis ações de formação, três anos, e estamos no meio, portanto, vamos atingir, agora, portanto, estas últimas, este último ano, em que vamos ter estas duas edições, e, como disse, é a última oportunidade, quando iremos dentro deste projeto, financiado. E, depois, simultaneamente, para além da formação, então, temos a aplicação, desta formação, destes desafios, através do financiamento do COMPET, através, neste caso, do projeto de LIME-M, que está a ser, gestionado pela professora Lívia, e pela professora Lina, em que, portanto, está a materialização desses projetos, ou seja, portanto, há uma formação inicial, com os nossos, com os docentes, e, depois, os docentes vão arranjar equipas, equipas que têm alunos, que não são só, do Instituto Político de Tomar, que não são só nacionais, que não são só das escolas secundárias, portanto, há aqui grupos multidisciplinares, de diferentes áreas, diferentes níveis de ensino, e diferentes países, o que torna, tudo isto, estas equipas, muito ricas, e consegue ser, muito mais grandes. Portanto, este projeto, é um projeto, que envolve, vários institutos politécnicos, a nível nacional, e, portanto, envolve, uma verba, superior a 5,5 milhões, de euros. A ideia é conseguirmos 600 casos de cocriação, 400 projetos de empreendedorismo, 768 professores envolvidos, de 168 professores das escolas de ensino profissional, isto, obviamente, a nível nacional, ou seja, a conjugação de todos os institutos politécnicos projetos, em todos os institutos politécnicos de Tomar, e, neste momento, estamos a conseguir, pelo menos, neste momento, as metas estão a ser cumpridas, portanto, e vamos aguardar, para as últimas duas edições, para atingir mesmo estes valores, e, quizás, superar estes valores. Bom, e, obviamente, que, os facilitadores têm um rosto, e, os facilitadores da 3ª edição, estão aqui, Sarah Garcia, Luís Ferreira, Fátima Pedro, Luís Raposo Pereira, Gabela Pereira, José Rodrigues, Marta Cicurela, Carla Jorginho, Sandro Martinho, Inésio Rafael. Na 4ª edição, António Maestro, Paulo Santos, Manuela Silva, Alia Santos, Maria João Bom, Rui Corença, Ana José Silva, e Raquel Burtado. Com isto, tivemos, 10 facilitadores, 16 equipas, 16 desafios, 16 entidades, 10 semanas, de trabalho intenso, e, mais de 80 alunos.